Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado André Silva, começar por congratular o PAN por trazer este tema tão atual e tão caro ao PSD que tem um histórico de intervenção tão grande no mesmo e de uma vasta ação governativa e legislativa. De facto, as alterações climáticas são provavelmente o maior desafio que a humanidade tem pela frente e o nosso país está particularmente exposto às mesmas. E há dois vetores fundamentais para a ação climática. Por um lado, o combate, que se traduz na redução de emissões e na captura de carbono, e por outro, a adaptação, porque de facto o clima já mudou, já está a mudar e o mundo a mudar com ele. E a adaptação é fundamental não só para promover o dito combate às alterações climáticas, mas também para que neste contexto se possa fazer progredir a nossa economia em setores tão fundamentais como, por exemplo, a agricultura ou a indústria. E precisamos também de promover comportamentos ambientalmente responsáveis e o uso eficiente de recursos e defender o nosso território, a nossa orla costeira, os nossos solos e as nossas massas d'água. Para conseguirmos tudo isso, a verdade é que necessitamos de políticas sólidas e consequentes, promotoras desta adaptação urgente. Não apenas de anúncios de metas para 2050, que não sejam mensuráveis a cada momento e por isso sejam falíveis e potencialmente ineficazes. E esta é uma área em que não podemos falhar. Estou certo que partilhamos desta visão. O que eu lhe pergunto é se não acha que o Governo poderia neste campo estar a fazer muito melhor do que está a fazer atualmente.